RS Music Divulgações, as melhores tocam aqui Seu porra da Viva Avento, com a glória do Senhor Jesus Só Ele é digno de louvor e adoração Fecha a porta do teu quarto e ora Fecha a porta do teu quarto e ora Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou Falou contigo nas horas amagas, falou contigo sou teu amor Falou contigo nas horas de aguchas, sou teu pastor Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto Num lugar secreto Fecha a porta do teu quarto e ora 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 Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou Falou contigo nas horas de aguchas, sou teu pastor Falou contigo nas horas amagas, falou contigo sou teu amor Falou contigo nas horas de aguchas, sou teu pastor Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto Uma longa secreto Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto Uma longa secreto Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto Uma longa secreto Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto Uma longa secreto Uma longa secreto Vai abençoado, isso é forró do avivamento Aquenta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquenta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depende é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Aquenta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depende é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender como viver perigosamente Mas não preciso acreditar e confiar no que você me diz Deus é Deus, não importa a circunstância, sempre será Deus Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar Todo o universo se informou no seu falar Teologia vai explicar, o que que vem pra disfarçar Pode até alguém duvidar, sei que há um Deus amigo a trair Tô pequeno e frágil, querendo sua atenção O silêncio, o encontro, resposta, certidão Dono de toda ciência, sabedoria, poder, voltar e divertir Tá a água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse Ele já era Deus, se revelou aos seus Do crente ao ateu, ninguém explica Deus Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar Todo o universo se informou ao seu olhar Todo o universo se informou ao seu olhar Teologia vai explicar, o que que vem pra disfarçar Pode alguém ter dúvida, sei que há um Deus amigo a trair Tô pequeno e frágil, querendo sua atenção No silêncio, no silêncio, o encontro, resposta, certidão Dono de toda ciência, sabedoria, poder, voltar e divertir Tá a água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse Ele já era Deus, se revelou aos seus Do crente ao ateu, ninguém explica Deus Tchau, 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 tchau Música Música Eu navegarei No oceano do espírito E ali adorarei Ao Deus o meu amor Eu adorarei Ao Deus a minha vida Quem me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, espírito Espírito Que desce como um fogo Vem com o meu amor 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 E enche-me de novo Espírito, espírito Que desce como um fogo Vem com o meu amor Vem com o meu amor Vem com o meu amor Música Eu navegarei Vem com o meu amor Vem com o meu amor Vem com o meu amor Espírito, espírito E enche-me de novo Espírito, espírito Vem com o meu amor 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 Minha fé Não está firmada Nas coisas que pode fazer Eu aprendi A te adorar pelo que és Dele venho Dele venho sim Eu amei Somente Dele Mas ninguém Adeus Seja o louvor Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Talvez só vier Ele é Deus Se o curado for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Deus é Deus, hein? Minha fé Não está firmada Nas coisas que pode fazer Eu aprendi A te adorar pelo que és Dele venho sim Eu amei Somente Dele Mas ninguém Adeus Seja o louvor Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Se tudo der certo Mas se não der Continua sendo Deus Deus Isso é porro da viva mentor Sonda-me, Senhor, e me conheces Quebra, então, meu coração Transforma-me conforme Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti Então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como um monte sobre as águas Como abrigo no deserto Flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Explique a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor, e me conheces Quebra, então, meu coração Transforma-me conforme Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti Então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como um monte sobre as águas Como um monte sobre as águas Como abrigo no deserto Flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Explique a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Eu quero ser usado da maneira que te agrade Eu quero ser usado da maneira que te agrade Eu quero ser usado da maneira que te agrade Eu quero ser usado da maneira que te agrade Eu quero ser usado da maneira que te agrade Eu quero ser usado da maneira que te agrade Eu quero ser usado da maneira que te agrade Eu quero ser usado da maneira que te agrade Eu quero ser usado da maneira que te agrade